Música Salve galera, tô com o ClassPullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Estamos aqui no assentamento, beleza? Para evoluir aí a garagem e a minivan, cara Muito legal aí mesmo, tá? Para evoluir aqui nas expedições E mano, já completou a primeira fase aí dessa região, Cidade Fantasma? Tem vídeo no canal, eu concluindo esse mapa aqui, tá? Agora, vou tentar concluir esses outros aqui, Estação Destruída e Velha Estação Estrela As expedições aqui, elas ficaram bem mais difíceis, né galera? Porém, a gente precisa estar evoluindo aí para ver se consegue passar aí algumas expedições aí Hoje, aqui agora galera, a gente tem um bug de cera para estar recolhendo, né? Não estar gastando aí todos os materiais na hora que a gente vai evoluir a garagem para o level 3, tá? E na hora que a gente evolui a minivan também Vai funcionar aí da mesma forma E este bug que a gente vai fazer, tem vídeo no canal também, tá? Só entrar no grupo aí para você pedir já o link de todos os bugs Funciona para evoluir aqui também Funciona para evoluir aqui também Muralha, tá? E a garagem foi a última que ficou faltando para a gente evoluir Beleza? Então vamos lá Deixa eu... Eu vou fazer um autosave aqui primeiro, né? Vou sair do mapa e entrar de novo, tá galera? Mas eu não lembro se eu fiz alguma coisa aqui que eu preciso ter salvado Porque eu estava mexendo aqui no assentamento, tá? Eu estou com todos os recursos aqui Já nas prateleiras ali, nas coisas Vou mostrar, beleza? Vou mostrar um print para vocês aqui também Com todos os materiais para poder estar evoluindo a minivan Beleza? O que vai voltar aqui, galera? Que você não vai gastar, tá? Nessa garagem de nível 3 Você não vai gastar as peças hidráulicas E você não vai gastar a borracha, tá? Cara, infelizmente os itens do assentamento aí Eles vão ser consumidos, né? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que tá Eu já deixei tudo separado aqui Até para a evolução aí da minivan Eu já deixei aqui um monte de recurso separado, tá? Ó, cadê? Tem esses aqui Tem essa... Que não vai estar utilizando agora, né? Tá tudo aqui os recursos aí, beleza? Ó Vão Tá, aqui também Ó, os recursos aí para poder estar evoluindo a minivan A gente não vai gastar Ó lá Não vai gastar muita coisa não, tá? Beleza? Vamos lá então para evoluir a minivan, galera? Mas é que o bug dos pallets, infelizmente, foi corrigido Tá? E pior que era um bug secreto aí Mas... Né? Tá ligado, galera? Só divulgue aí É complicado, né? Vamos lá então A gente precisa ter todo o material Tá? Ó Preencheu Tem que ter todo o material Você não pode aí, galera Tá preenchendo um por um Ah, vou preencher isso aqui Não Guarda todo o material Para você poder estar preenchendo ele E finalizando O... Olha aí, ó Finalizou Nível 3, galera Sucesso demais, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Vai fechar o jogo completamente, tá? E realizar aí a colagem de pasta Isso mesmo, galera Colagem de pasta Ou pra quem joga no iPhone aí, beleza? É... Você vai desinstalar E instalar o seu jogo no iPhone, né? Dá pra desinstalar E instalar o jogo também no Android Fazer a limpeza de dados Porém no Android Como tem a pasta É... Arquivos aí do jogo, né? Dá pra você É... Entrar aí na pasta E... Apagar, né? Tipo, copiar os arquivos em cima lá É a colagem de pasta, né? Olha aí, galera Eu vou aproveitar E eu já tenho esse material aqui Pra poder estar evoluindo a minivan Vou evoluir ela também Aqui funciona da mesma forma, tá? Galera Ali eu já... Na hora de evoluir a garagem Já fecho o jogo Já faz o panquiseira, tá? Porém eu já vou aproveitar Que eu tenho esse material aqui, ó Ó Já preenchi tudo também, tá? Já preenchemos tudo aí Agora vamos clicar em... Finalizar, tá? Finalizou Eu subi o nível aí Aí da minivan, tá? Galera Eu tenho esses recursos aqui Hum... Não sei se eu tenho esse... Hum... Acho que eu vou ficar preso Deixa eu dar uma olhadinha Pra ver se eu tenho isso daqui É, galera Eu só... Eu só vou ter 14 E vai ficar faltando 6 Mas aí eu posso estar utilizando aí Eu vou já fechar o jogo aqui então E realizar a colagem de pasta E vou atrás desse recurso aí Vamos lá Galera Realizei a colagem de pasta aí Beleza? E olha aí Voltou as minhas placas de aço Não foram gastas Beleza? Isso aí é muito bom Já fortalece demais Vamos ver aí se os recursos aí Eles ficaram disponíveis aí, né? Se eles já estão evoluídos aí E os recursos voltaram, né? Só aquela pequena peça ali Que eu não vou ter acesso Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Então aí a garagem ficou no level 3, tá? Minivan a gente evoluiu Também ficou E ficou faltando só essas peças aqui Agora, galera Peças hidráulicas, né? Eu vou produzir elas aqui Ela é no torno, né? Aqui eu não vou ter Caramba, é pior que eu tenho Bastante peças de tudo e qualquer coisa, mano Mas eu acho que eu utilizei Essas peças aqui Alguma coisa Para estar evoluindo E acabei não me atentando aí Para poder estar conseguindo mais Né, galera? Ah, voltou Nossa, voltou elas tanto Nossa, galera Voltou elas também Caramba, cara Ai, mano Enquanto o bugado É bugado, galera Nossa, mas de uma forma Nossa Ah, obrigado E voltou isso aqui também, ó Não voltou Eu não sei de onde tirou Tirou de algum lugar isso daí, galera Não sei de onde Não sei, eu não tinha Não tinha Não tinha Pode ser que tenha Como a minha caixa ali Do assentamento está lotada O que é que eu vou fazer? Eu vou esvaziar essa caixa Do assentamento aqui Vou ver se cai algum recurso Aqui nela E, mano Ele tem dois, cara Nossa, estava aqui Quatorze, galera Eu ia produzir agora E voltou Não 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 Vai lá Preenche isso daí, tá, galera Mano Ah, e outra Considere se você assistiu até aqui Acredito que você tenha É... Gostado aí do conteúdo aqui Né, mano? Então considere deixar o seu like aí Pra fortalecer o vídeo, tá bom? Beleza? E daqui a pouquinho Eu vou dar uma notícia nova aí Que eu vou estar gravando em breve Fica até o final Beleza? E olha aí, ó Preenchimento de novo Finalizar É... Agora sim eu fiquei travado, tá? É... Compensado Isso aqui eu acho que eu vou ter Mas o compensado Acabei de dar uma olhadinha ali Deixa eu ver quantos que eu tenho Aqui nas mensagens Não pode tirar coisa aqui das mensagens Fazendo este punk e cera, tá, galera? É... Não pode Ó... Tirou os compensados Não... É... Não tenho aqui, não Não tem não Ele tirou E pior que eu tinha Não... Não tinha... Não tem, né? Também estou aqui mesmo Para evoluir É a última Então vamos lá Vamos lá Vai Perfeito Finalization Tá, agora Agora ficou complicado É 30 dessas aqui Eu não tenho Mano, eu poderia ter visto, né? Se eu tinha ali É, mas não tem Não tem Beleza? Então vai ficar faltando esse Esse daqui Seis baterias Caraca, é quantos? 30 Quem deram que fosse 20, né? Será que a gente consegue passar uma expedição aqui? É... Deixa eu dar uma olhadinha ali Quantas coisas de ferro tem Mas vamos ver se tem uma coisa para evoluir aqui Não tem, tá? Espera aí, vamos ali Atmosfera aí Será que passa alguma dessa? Vamos ver essa daqui 5K A gente está... Nossa Aqui Ela ainda Libera Evoluiu, evoluiu Não evoluiu nada É porque a gente não evoluiu Os mercenários, né, galera? Essa daqui Ela Vai se perdendo Esse aqui é aquele que os zumbis se curam, tá? Aqui o mercenário Perde a cada 3 segundos É a mesma É a mesma Reduz a velocidade de ataque Galera Vamos tentar aí Utilizar a Karma A Karma Ela vai estar enchendo a vida deles aí O... O Connor Ele vai estar... Ele não vai estar com ataque muito bom O Neme Vai ter que estar Com a torreta ali E a Karma curando ele Beleza? Se não, aí eu coloco o Zequinha Para a gente poder Fazer rápido aí, né, galera? A eliminação deles, né? Ó Está tirando muito dano Já vou estar utilizando aí Ele está tirando muito dano dele Vocês viram ali, ó Olha lá Eu não sei se ele recebeu o ataque De algum zumbi Para estar tirando tanto dano dele assim, tá? Entendeu só? A Minivan, pelo menos Ela está tirando dano bom agora, ó Olha lá Ele está enchendo a vida Olha lá Ele está enchendo muito Praticamente não está arrancando a vida dele Sabe, galera? A Karma evolui Então ela está Enchendo a vida ali mais rápido, né? Eu coloquei ela justamente por conta disso Não ia colocar o Zequinha Por conta do dano dele, né, galera? Olha lá Ele não morre, cara Deixa eu colocar essa daqui A torreta para ajudar Beleza? Pronto Eliminação realizada com sucesso Beleza? Vai vir uma outra horda agora Deixa ele vir para trás aqui Ó, vou ter a habilidade dele Vai Karma Karma está enchendo mais rápido agora a vida, tá? Porém está enchendo pouco, né? Não adianta Vai lá, vai lá, vai lá Consegue encher mais uma vez? Aí, conseguiu encher mais uma vez Na sua torreta Tá, mas não vai dar certo, cara Não vai dar certo Porque eles vão morrer ali agora E o Conor, ele não vai conseguir Bastar de frente Porque o pessoal morreu O Leme Se o Leme permanecer Seria não Tem que continuar, tá? Eles estão enchendo a vida Eu vou trocar, então A Karma Pelo Zequinha Mesmo assim ainda não vai dar A gente tem que estar com a vida muito Tem que estar com os mercenários Muito bem evoluídos E de preferência Tirar esse Esse Conor ali Para poder estar Mas aí Para eu tirar o Conor Eu teria que ter O oficial Murphy, né galera? Frente aí, ó Para colocar no lugar dele Tá? É arma branca não A Naomi também não Karma não dá para evoluir Infelizmente Essa daqui não vai dar para passar não Tá? Só se os mercenários Estivessem mais evoluídos aí Beleza? Vamos lá mais uma vez Agora tentar com o Zequinha Mas só para É... Falar que tentou mesmo, né? Porque ele tem um dano maior aí, ó Né? Então Ele e o Leme O Indomável Vai ser uma dupla ali É... Forte, né? Porém Tá tirando muito a vida deles, né? Entendeu? O problema vai ser esse Vai quebrar Se eles permanecessem vivos Ali, ó A gente conseguia É... Isso é um fato também, né? Aí só Olha lá o tiro deles Tá vendo, ó? Arma branca Que não tem um dano superior Se a gente for rápido Na hora do tiro, ó Ó, o Leme Ele está com a torreta ali, ó O Zequinha Ele enche rápido Tá? Mas olha a vida deles, ó Entendeu? Não passa dessa ordem Ó lá Já está morrendo, galera Ó, o tiro Tira um tiro Ó, um tirão tenebroso Arranca uma vida ali Boa Mas olha aí Eles já estão com a metade da vida Ó, passamos rápido, tá? E vira isso daí, né, galera? Passou rápido Ó, ó o Zequinha Tem que fazer Tem que fazer a eliminação O mais rápido possível Ele não passa dessa ordem Vai passar Ó, vamos colocar ele aqui de novo Vai lá mais um tiro do Zequinha Tá, ó Ó lá, ó Vai, 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 mano Carrega... Ah, veio mais uma ordem Não tem como Morreu Morreu, morreu Agora só o Conor ali, galera Não tem como Porque eles estão enchendo a vida Então, conforme eu for tirando a vida Ele vai estar enchendo triplo Ó, não é nem o dobro É o dobro, é o triplo Tá? Então, eu com a torreta só aqui E o... E o Conor É perco... É perco de tempo, ó Ó lá Beleza? Então vamos sair daqui Pra vocês verem aí Pra vocês verem, tá? Beleza? Eu evoluí a garagem para o level 3 Evoluí a minivan Beleza? E mesmo assim Não passei em nenhuma expedição Tá, galera? Eles dificultaram essa expedição aqui Não vou dizer dificultaram Deixaram de uma forma chata Tá? Porque essas... Você pode ver Não tem nenhuma vantagem pra você Não existe vantagem pra você Só existe desvantagem Tá? Ameaças Você tem uma ameaça aqui Você tem aqui efeitos Que vai diminuir o dano O seu personagem vai morrer mais rápido Você não vê nenhuma vantagem Ah, tem as vantagens de esquadrão Para! Isso aí já tinha, né, galera? Aí não adianta de nada isso daí Tá? Aqui também, ó Pode ver Você não tem nenhuma vantagem Tá? A não ser você evoluindo o seu mercenário Isso daí já é o padrão, tá? Beleza? Então, dependendo do nível que você tá aí Já era Você vai ter que evoluir muito Muito Agora tem que evoluir todos os mercenários ali E isso envolve o quê? Dinheiro, né, galera? Tá comprando aí Porque evoluindo os mercenários aí Esperando isso daí Uma vez por dia A cada 24 horas Pegando 3, 4 contratos ali Pra não vir Contrato bom Complicado Antigamente essa expedição era bem legal Entendeu? Dava pra você passar ali tranquilo Tinha dificuldade ali Normal Padrão, né? Agora depois de um tempo aí Se tornou dessa forma E galera Pra você aí Que tá acompanhando o vídeo Beleza? Esse aí agora No botão perto do like Que vai tá aí O like aí Beleza? Verifique se passou Se tá aparecendo pra você O botão hype Tá? Esse botão hype Galera Ele tá em fase de beta Do PRO Da própria plataforma do YouTube É o YouTube Que tá implementando isso daí Beleza? E você tem acesso aí A utilizar 3 desses daí Se eu não me engano Por semana Tá, galera? É gratuito Por enquanto O canal ele tá participando Desse beta Porém Não é todos os vídeos Que aparecem Beleza, galera? E também Não é para todas as pessoas Que vai aparecer Comenta aí no vídeo Se você assistiu aqui Se no decorrer do vídeo Você notou Esse botão Tá? E ele tá aí ainda Aí você Clica nele aí No hype Tá? Beleza? Pra poder tá Hypando aí O canal E a gente tá vendo aí Implementando Pra ver como é que vai ser Isso daí Tá, galera? Nem os criadores De conteúdo aí Que estudam o YouTube Tem a informação ainda Porém Eu ganhei uma Eu fiquei sabendo aí De que pode ser mais ou menos Igual A moeda da Twitch Tá, galera? Que você pode Tá pegando lá Trocando coisas em live Entendeu? Então Como ela tá Gratuita Por enquanto Você pode tá Utilizando três aí Né, galera? Em vídeos aleatórios Em canais aleatórios Você pode tá usando três Acho que é por semana Vou buscar mais informações Sobre isso Beleza? Então já vai utilizando Já vai pegando Esses pontos aí Guardando Porque futuramente Se for isso mesmo Se for alguma troca A moeda do YouTube Já pensou, galera? Tem todos os As plataformas Tem a sua moeda Se você parar pra analisar Vídeo Tico-teco Né, entendeu? O YouTube Pode tá fazendo isso Então aproveita Pra tá ganhando Essas moedas grátis Ajudando o canal E vamos ver O que vai se tornar Isso daí Beleza, galera? Então tamo junto Comenta aí Se isso apareceu Pra você Se apareceu E você quiser me chamar Lá no WhatsApp E mandar um print Pra eu ver Como é que funciona Porque pra mim Não aparece Né, galera? Porque no meu próprio canal E eu não vi Em nenhum outro canal Também, tá? Só vi essa informação Tem aqui na No meu canal Essa informação Ali na parte De monetização Explicando Isso que é desse jeito Que vai aparecer Por isso que eu quero ver Se alguém vai ver Isso daí Porque o canal Tá ativo com isso Tá bom? Beleza, galera? Tamo junto Um grande abraço E foi E foi Tchau